O mais novo point da região é o Agora Restaurante em Brookfield. Apenas 10 minutos de Danbury. Ele tem tudo o que você gosta. Fácil acesso, amplo estacionamento, bar completo, ambiente familiar e pratos deliciosos. O Agora Restaurante já conquistou parte da nossa comunidade. Agora convida você e sua família para degustar um jantar ao som do cantor José Paulo. Ao vivo. Reservas de mesas pelo telefone 203-7401-000. Agora Restaurante, porque você é especial. Jornalismo. Jornalismo. Jornalismo.